Fala galera, aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje vamos falar do anime Kimetsu no Yaiba mais a respeito aí desse primeiro splitcore e primeiro episódio da segunda temporada o episódio novo galera que nunca vimos no mangá, nunca vimos no anime, nunca vimos em nada será algo inédito aí relacionado ao filme de Mungin Train sai hoje às 23 horas da noite no Japão é isso mesmo, e na Funimation e Crunchyroll ele sai meia noite legendado é isso mesmo, ele sai meia noite legendado aí para todos nós em português em HD vai ser aí galera, tremendo você fala, Bucky eu não tenho a Crunchyroll e não tenho Funimation o que eu faço pelo amor de Deus, eu quero assistir esse episódio então galera, às 8 horas da manhã de domingo vai sair aí no Cinevision V4 é isso mesmo, o app que vocês podem baixar na PlayStory ele sai aí por mais tardar às 8 da manhã de domingo e todos nós conseguiríamos aí ver esse episódio claro, se você não tem a Crunchyroll e também a Funimation que é o recomendado para vocês assistirem essa segunda temporada será aí um episódio novo com os acontecimentos anteriores de que eu juro Renguko entrar no Teu Infinito possivelmente galera, teremos ação nesse episódio e claro, uma nova abertura aí de Kimetsu no Yaiba só recapitulando, será a segunda temporada do primeiro Splitcore e primeiro episódio eu estou muito ansioso galera, para esse episódio e vocês, deixa aí galera nos comentários aí a sua ansiedade para esse episódio claro que depois eu irei fazer uma análise aí desse episódio e também comentar sobre a animação dele e também galera, eu tive informações aí que os episódios 2 até o 7 serão obviamente do Trem Infinito com algumas cenas aí e animações novas então compensa muito, muito, muito você que já viu o filme de Kimetsu no Yaiba vermos aí esses 7 episódios do primeiro Splitcore então assim, você vale a pena assistir aí esse primeiro Splitcore da segunda temporada e será algo incrível, será algo tremendo, será algo grandioso e obviamente se tiver outros locais para vocês assistirem aí esse primeiro Splitcore de Murchin Train eu vou estar passando aqui no canal algum site, outro aplicativo, além desses que eu passei nesse vídeo beleza, então galera, vamos aguardar aí até mais tarde para ver os acontecimentos e obviamente toda a novidade aí de Kimetsu no Yaiba a respeito aí desses 7 episódios que vai começar hoje eu vou trazer aqui no canal então desde já, já se inscreva no canal ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade galera, é sério, não saia do vídeo sem ativar o sininho porque todo dia aí, praticamente quase todos os dias eu estou trazendo novidades sobre Kimetsu no Yaiba e o YouTube infelizmente às vezes não avisa muitos inscritos do canal que tem vídeo novo a respeito dessa maravilha beleza? e galera, também eu peço o like e os comentários eu não vou pedir meta de likes, de comentários enfim, vai a critério de cada um de vocês o que eu mereço por trazer sempre novidades aí para todos vocês beleza galera, eu agradeço aí, estamos quase batendo 20 mil inscritos aqui no canal agradeço a todos vocês que me acompanham desde o começo há um tempo atrás, quando eu tinha aí mil inscritos, mil e poucos inscritos eu agradeço galera, a todos vocês o que eu puder está ajudando cada um de vocês eu vou estar ajudando muito obrigado galera e me desculpem se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram se eu não respondi o seu comentário me desculpem de verdade, eu tento cada dia aí ser um YouTuber melhor para todos vocês beleza? então galera, falado aí todas essas coisas como todos vocês aí já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau 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 tchau